Vocês sabem limpar os seus pincéis? Pois bem, vou mostrar aqui. Eu tenho alguns pincéis, pincéis diversos, e como é que eu limpo o meu pincel? Toda vez que eu vou pegar a tinta de algum lugar, né, no meu godê, pego ela aqui, dou uma esfregadinha, quando a tinta tá um pouco molhada, ela sai melhor. Quando ela não está, você pode vir só com a água que tá no pincel, dá uma esfregada e coloca pra cá. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar outra cor pra misturar. Se eu vou aqui direto, eu vou sujar a minha tinta, mesmo que seja uma tonalidade próxima, eu vou acabar sujando a tinta. Eu lavo o meu pincel. Como é que eu lavo? Ó, eu mantenho aqui, não esfrego ele lá no fim, dou uma tiradinha de excesso de água e vou e pego a outra cor pra eu misturar. Então, peguei aqui. Dei uma esfregadinha porque minha tinta tá seca. Se quiser, eu posso fazer isso aqui também. Molho um pouco, ela já vai ficar um pouquinho mais molinha e eu pego a tinta de cá e misturo aqui. O ideal é que eu misture aqui no godê e não em cima da tinta pra eu não ir fazendo uma lambança e perdendo. Se sujar um pouquinho, não tem problema, a gente vai lá e limpa. Mas se ficar fazendo sempre isso, você pode acabar alterando a cor ali da sua matriz de cor, né? E mistura aqui.